O sistema criou mais cadeia e menos escola Que é pra nós da periferia, favelado, preto, pobre, louco, sofredor Venhamos a morrer dentro dos presídios, dentro dos anexos, dentro das penitenciárias Hoje é madrugada de domingo, hoje também é dia de visita Em São Paulo eu quero ouvir todo mundo fazendo muito barulho Em 1997 eu já falava disso, e ainda a situação continua a mesma Vem comigo assim, ó Então sinto uma grande vontade de chorar Talvez eu tenha morrer aqui, eu tenho que me levar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo É foda, quando você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz, aqui tem que ser firme Eu vejo as fotos penduradas na parede De madrugada quem deve é que teme Chora, sofre e pede pra não morrer E na lei da cadeira é matar ou morrer Eu agradeço pela visita, graças a Deus ainda eu tenho família Eu tenho os conhecidos, tenho uma pá de modo Na rua no presídio, uma pá de modo São 15 anos pra puxar de detenção Latrocínio na ficha de um ladrão Então sinto uma grande vontade de chorar A aldeia minha foi aqui, vindo de visitar Sabe por quê? Como anda lá em casa, como anda os meus irmãos da quebrada Como anda o Suda, como anda o Flávio Como anda o Binho, o Pixote, o Renato Como anda a história da capital, cadê o Canon? Se estão prontos em paz, tá valendo Veja só o que é este lugar Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui, raramente se fala de amor Aqui, constantemente, é puro sofrimento e dor Desespero, ódio e moça Aqui não tem criança Eu nem me ligo das legrossas Um regime cruel e interno Pra dentro do muro, um verdadeiro interno Você tá toda hora no meu pavilhão Seguro não, não é lugar de ladrão, não Sinto uma grande vontade de chorar A aldeia minha foi aqui, vindo de visitar Não importa a hora e nem o lugar Porque somente Jesus Cristo pode julgar Como anda o Binho, como anda a casa Como anda os manos da quebrada De capuzinho, o Renato Quero ouvir só vocês assim, ó vocês Como o Binho, como anda os manos da quebrada De amor, o Binho, o Binho, o Binho Eu vou dizer, ó Meu filho vem correndo e me abraça Eu já não contenho as lágrimas Todo dia na cela é o mesmo dia Mas parar de pensar é impossível Então, em liberdade, fugir desse lugar Já tenha nunca mais detenção nem pensar Lá em cima fica a minha janela A minha Bíblia, a minha checa E eu devia ter pensado na hora Agora é tarde, parceiro é foda Eu lá com o canhão na mão Dentro da mansão Cara a cara com a vítima, o patrão Minha parceira se aproxima e fala Sendo o dedo sem dó, maluco mete bala Cato o dinheiro e as joias que estão no copre Carro ligado lá fora e a gente sai no final Tudo certo na sequência, tudo combinado Plano bolado, tudo esquematizado Cena trágica, correria Imagina a minha agonia Aí a reação Mano, eu nem pensei Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meus filhos Numa triste tarde de domingo Então Sinto uma grande vontade de chorar A pele é minha mãe aqui Mãe mãe Obrigado.